E aí galera, tô chegando com a dança do quadrado Pegue seu quadrado e quem pisar na linha vai pagar a prenda hein Vamos junto Cada um no seu quadrado Eu disse adu, adu, cada um no seu quadrado Adu, adu, cada um no seu quadrado Adu, adu, cada um no seu quadrado Hoje é o dia mundial da limpeza e reciclagem precisas E aí